E hoje eu vou apresentar para vocês o anômero vivido, conhecido como Cibre. Esse anômero aqui, ele é da marca Maxion, é o fabricante, é a FGM. Ele tem o matiz A e o cloro 2. O anômero vivido, ele é usado para a restauração de fios, de fios, de fornamento, cimentação e base. Esse mecanismo de presa, um deles é gelificação. Ele tem endurecimento que ocorre pela aglomeração das partículas de pão. Ele tem também presa rápida, uma alta tensão ao dente e liberação de flúor, além de ser biocompatível com o dente. Uma das operações físicas do anômero, ele tem baixa resistência à compressão e à tração e tem alta solubilidade. Falando das vantagens, que perdem muito material, como já havia falado. E, para finalizar, temos que colocar um agente de proteção. A forma de apresentação dele é pó, líquido e temos também a colher medidora. O instrumento para manipulação do anômero é a placa de vidro e a espátula plástica e a espátula de inserção número 1. Hoje, nós vamos trabalhar no segundo tremolar superior. Esse daqui. Então, lembrando que é um agente de vidro, existe vários tipos de marca. Essa daqui é apenas uma delas. E aí, a proporção dele muda de acordo com a marca. Esse marcinho mesmo, é uma colher de pó para uma gota de líquido. Aqui no traço, voltando, nós temos que usar o anômero, a gente tem que misturar bem o pó. Porque as partículas de carga ficam presentes no fundo do traço. Então, por isso, é obrigatório que a gente misture bem o pó para ficar por igual. O pó para ficar por igual. Caso seja usado uma proporção maior ou menor no habitado, ele não vai aderir em toda a cavidade do dente. Aqui dentro, a gente pode ver que tem uma partezinha que ajuda e auxilia na hora da dosagem. Uma colher. Uma colher. E aqui a gente usa essa barrazinha para poder rasar a colher. Uma colher de pó. Fecha o traço com a seguida, para não ficar exposto. Uma colher. E isso, dividindo uma colher ao meio. E adicionamos uma gota do líquido. O importante é lembrar nem o número de líquido. O importante é aglutinar e dar o pó. E aí, nós começamos. Começamos a mistura. Até parece que não vai dar. Não pode deixar nenhum focinho da partícula de pó. Coisa aqui que contém vidro. A cavidade do dente já está previamente limpa. Lembrando que foi usado o próprio circo, na forma líquida, para poder preparar a cavidade. E aí, usamos a espátula para inserir o conteúdo no cavidade do dente. Mexendo. Uma desvantagem dele é que sobra bastante material. Então, a gente vai precisar sem outro dente. O tempo de manipulação é de 1 minuto. Não podemos passar nisso. E o tempo de preso dele é rápido. De 3 a 4 minutos. Depois, é importante ressaltar que depois de aplicar a cavidade do dente, após 4 minutos, aplicamos um agente de proteção sobre o dente e as mãos. Então, nesse caso aqui, a gente espera 4 minutos para poder aplicar a proteção de agente de proteção. Usamos a pinça. Fazemos uma bolinha com o próprio algodão. Se molha o algodão, nós temos proteção. Aí ligamos que já passou os 4 minutos. Temos um pouco assim, e aplicamos um pouco assim. Temos um pouco assim, e aplicamos um pouco assim. Isso aqui. E aplicamos um pouco fino. Obrigado.